Cara, flamenguista é bicho doido mesmo, cara. Os caras gostam de provocar. Bom, mas também todos ficam aí querendo ser nossos rivais, né? Um outdoor foi colocado ali com provocação ao ala na avenida mais movimentada de BH, na principal avenida de BH. O outdoor foi exposto na avenida Antônio Carlos, né? Ali uma das principais avenidas. A rota foi calculada com o destino ao maior da América. É demais, vamos ver. Olha aí, ó. O maior de Minas. Galera, um recadinho bem rápido. Preciso da ajuda de vocês. O YouTube, ele limitou o acesso ali de praticamente 98% dos inscritos. Então, esses inscritos não estão recebendo as notificações de vídeos novos. Eu agora entrei com o recurso e agora eu preciso realmente cumprir algumas metas. E qual a ajuda que eu peço para vocês? Deixem um like ou deslike, se possível comentar e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos aí. E aí E aí E aí E aí E aí